A diversidade cultural e a inclusão em Jornada nas Estrelas Jornada nas Estrelas é uma franquia de ficção científica que sempre se destacou por sua diversidade cultural e inclusão em sua representação de personagens e histórias. Desde sua criação, a série original apresentou uma tripulação multirracial e multicultural, com personagens como o Capitão Kirk e o Sr. Spock, a Tenente Urura e o Dr. McCoy. A franquia continuou essa tradição de diversidade cultural e inclusão ao longo dos anos, apresentando personagens de diferentes raças gêneros, orientações sexuais e identidades de gênero. Uma das maneiras pelas quais Jornada nas Estrelas aborda a diversidade cultural é através da representação de diferentes espécies alienígenas. A franquia apresenta uma grande variedade de espécies alienígenas, cada uma com sua própria cultura, linguagem e costumes. A USS Enterprise e outras naves da federação trabalham com essas espécies para resolver problemas e realizar missões, criando um senso de cooperação e compreensão entre culturas diferentes. Além disso, Jornada nas Estrelas também aborda a inclusão através da representação de personagens de diferentes origens. Por exemplo, na série Star Trek, A Nova Geração, a Tenente-Comandante Geordi Laforge é cego e usa um visor especial que lhe permite ver o mundo de uma maneira diferente. A série também apresenta personagens LGBTQ+, como o Comandante William Ricker e o Tenente já dizia Dax. Outra maneira pela qual Jornada nas Estrelas promove a inclusão é através de suas histórias. Muitos episódios abordam questões sociais e políticas, como a luta contra o racismo e o preconceito. A franquia também aborda temas como igualdade de direitos, justiça social e direitos dos animais. A inclusão também é abordada na linguagem e na tradução em Jornada nas Estrelas. A federação possui uma tecnologia avançada de tradução que permite que as tripulações das naves se comuniquem com outras espécies alienígenas, mesmo que eles falem línguas diferentes. Isso reflete a importância da comunicação e da compreensão mútua entre diferentes culturas e sociedades. Em conclusão, o Jornada nas Estrelas é uma franquia que sempre se destacou por sua diversidade cultural e inclusão em sua representação de personagens e histórias. Através da representação de diferentes espécies alienígenas, personagens de diferentes origens e questões sociais e políticas, A franquia promove a importância da cooperação, compreensão e inclusão entre culturas e sociedades diferentes.